O vídeo tá aqui no canal já, e eu prometi que eu ia fazer esse mesmo modelo, pra quem não tem manequim, no papel. Vou ensinar no traçado, no traçado manual, tá bom? Vocês vão ver a diferença, como é fazer na mulagem, no vídeo, que tá logo abaixo desse. E bom, pra quem tem manequim, tem habilidade, ou até no corpo de uma pessoa, consegue fazer assim. Pra quem quer fazer no traçado, eu vou explicar essa forma aqui, tá? Então, eu vou descer aqui a câmera, pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui se eu consigo organizar, de forma que dei pra vocês verem direitinho. Olha, eu sempre ensino pros meus alunos, é, usar uma base já voltada pra malha, pra fazer um biquíni, um top, né? A parte de cima do top. Então, eu tenho a base do maior, eu uso a base do maior, pra fazer, se você tiver uma base de malha, de blusa de malha bem justinha, também pode, tá? Porque aí tem que ter o ombro, e aqui o corpinho, o tórax, né? Então, o que que eu faço? Eu peguei aqui a minha base do maior P, desenhei somente a parte da blusa, como eu vou fazer o top, eu vou pegar só a blusa, né? Desenhei a blusa, e já fiz a marcação do busto, né? Altura de busto, aqui no centro, e metade da distância do busto. Fiz um raio aqui, ó, de sete, daqui pra cá sete, sete, sete. Fiz o raio do busto. Aqui do outro lado, ó, eu fiz também, por quê? Eu vou fazer o molde inteiro aberto, assim, porque o top, ele é assimétrico. Ele tem um lado diferente do outro. Quando tem os dois lados iguais, a gente faz somente com a metade aqui do molde, né? Aí, quando a gente vai cortar o tecido, a gente corta duas vezes o tecido. Só que como é assimétrico, ele é diferente de um dos lados, um lado do outro, aí, eu tenho que fazer o molde aberto. Eu fiz aqui também a blusinha, ó. Então, eu medi aqui a altura do, daqui embaixo do braço, né? Até aqui, da cava até aqui, nesse comprimento que eu escolhi pra pegar só o busto, né? Então, eu medi a mesma lateral e fiz, copiei a parte das costas do bode. Do maiô, né? A mesma coisa, o bode maior é quase tudo igual. Aí, eu copiei também as costas. Então, é como se eu tivesse aqui frente e costas de uma blusinha, né? E aí, pra fazer a interpretação desse modelo. Vou ficar assim, desse jeito, ó. Ficou todo de ponta cabeça aqui com vocês, né? Então, pra fazer a interpretação, eu desenhei, marquei o busto. Deixa eu só ver se eu preciso de outro papel, só daqui a pouco. Acho que só depois que eu preciso. Nesse momento, eu vou fazer a interpretação do modelo. Então, pela imagem, eu gosto de fazer, quando eu fizer outros vídeos de interpretação, é bom imprimir o papel pra vocês verem, né? Porque eu gosto de ficar rabiscando pra falar as medidas. Como essa imagem tá aqui no meu celular, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que uma aluna mandou. É um busto, acho que aqui vocês conseguem ver. É um busto diferente do outro. Um lado diferente do outro. Então, esse lado do busto, ele vai franzindo, né? Ajustando e transforma numa alça. E o outro lado tem uma canaleta que passa por dentro. Então, eu vou observar essa imagem. Baseado nessa imagem, eu vou fazer a interpretação. Então, eu fico olhando aqui, ó. Como a gente faz sempre assim por foto que as pessoas mandam, eu gosto de fazer assim. Então, eu vou me guiar aqui pela parte de cima do busto, ó. Então, eu vou riscar aqui. E aí, aqui embaixo também, por esse círculo do busto, ó. Fazendo uma leve curvinha assim, ó. Então, aqui eu inicio. Aqui, eu posso trazer reto aqui pra lateral, ó. Se eu subir, vai ser bem pouquinho. E aqui no centro, ó. Eu vou pegar aqui o meio, ó. O meio. E vou fazer uma linha reta aqui em direção ao centro, ó. Do molde. Uma linha reta aqui. Aqui no meio que faz esse franzidinho, né? Então, aqui no meio, eu vou dar um espaço de três centímetros. Então, aqui no centro, eu vou afastar um e meio pra cima. Do ponto que eu coloquei e um e meio pra baixo. Então, eu vou fazer... Esse top, ele vai diminuindo pra cá, né? Pra ele fazer o franzidinho. Só que, esse franzidinho, ele... O tecido é quase reto aqui. Eu vou puxar ele pra cá, né? Só que, nesse momento, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazer do jeito que tá aqui, chapado. Chapado na mesa, né? Chapado no... Só desenhando, interpretando. Então, eu vou descer, ó. Vou descer aqui. E vou puxar daqui pra cá, acompanhando o círculo do seio. Então, eu vou fazer isso. Aqui, eu já fui quase reto, né? Fui reto e subi, acho que meio centímetro só aqui, ó. Ó. Se eu for esquadrar, ó, subi. Na verdade, eu subi um. É como se eu fizesse retinho, ó. Ajustei aqui no meio, ajustei aqui embaixo. Na linha reta, eu subi um aqui, ó. Então, deu uma subidinha. Aqui embaixo, eu vou deixar com... Com sete. O outro, eu deixei com sete, aquele lá. Esse aqui, eu vou deixar com oito, ó. Deixar com oito aqui, a lateral. E vou fazer isso, ó. Entre sete e oito, essa lateral aqui. E ficou assim. Agora, no ombro, ele vem bem rente aqui, o ombro. Eu vou afastar um e meio do ombro só. E aqui em cima, eu vou colocar com três de largura. Vai fazer isso, ó. Afastei um e meio do decote pra direção do ombro. E agora, eu vou fazer uma leve curva, assim, ó. Uma leve curva, assim. E vou ligar pra cá, ó. E aqui, eu vou fazer assim. Vou ligar pra cá. Porque ele vai fazer uma curvinha aqui, ó. Vai franzir, né? Daqui, assim, vai franzir, ó. E aqui também vai ficar franzidinho. E aqui vai ficar tudo franzido. Então, ele vai ficar assim, mais ou menos. Aqui na lateral também, eu vou franzir. Mas, aqui, a primeira etapa é você desenhar o molde do jeito que tá aqui, chapadinho, né? É fazer a interpretação desenhando aqui o gráfico. Depois que a gente vai dar volume. Mas, a princípio, a gente tem que fazer assim, ó. Agora, eu vou fazer o outro lado. Como eu já fiz aqui, ó. Um lado, eu vou fazer o outro igual. Então, a mesma medida aqui que eu vou fazer, né? Eu peguei a parte aqui debaixo do busto. Estou esquadrando aqui a régua no centro do molde. Vou riscar até aqui. Fazer um pontilhado. Desse pontilhado, eu vou subir um. E vou fazer uma leve curva. Aqui, vocês podem usar a régua pra fazer curva. Então, eu vou fazer assim. Sem régua mesmo, só. Porque eu quero ir mais rápido. Aqui na lateral, eu marquei oito. Aqui, eu vou marcar oito também. Aqui, depois, a gente vai franzir, né? Depois, a gente vai franzir. E nessa parte aqui... Não sei se vocês conseguem ver a minha fotinha, mas... Vou deixar aqui. Nessa parte aqui, ó. Aqui no centro, ele já vai se encontrar. Então, aqui vai acompanhar o seio mesmo. Aqui, a curva do seio, né? Redondinho aqui. E essa parte de cima, ele vem quase reto aqui, ó. Ele vem quase reto assim. Leve subidinho. Leve subidinho. E aí, o tecido, ele vai... Ele vem pra cá, esse tecido. Essa parte vem pra cá. E esse vem aqui. E aqui vai ser o... Francidinho também, né? Pronto. Então, a gente vai... A gente, pra iniciar o molde, a gente faz isso aqui que eu fiz. Isso chama-se interpretação do modelo. Você vai observar uma imagem. Vai pegar a sua base com a largura que você quer. Por exemplo, se eu fosse... Se eu quisesse uma base tamanho G, eu já pegaria o maiô tamanho G. A blusinha tamanho G. Já ia modelar aqui em cima. Então, eu tô desenhando chapado primeiro. Jeitinho que tá aqui, chapado. O que eu vou colocar volume vai ser na próxima etapa. Nesse momento é isso. Então, feito isso, eu já vou fazer também a parte das costas pra... Porque depois eu vou desmontar isso aqui. Na hora que eu tô fazendo o molde, eu não gosto muito de ficar carretilhando. Porque eu já tenho em prática, né? Agora, vocês que já estão começando, podem carretilhar tudo. Soltar daqui. E fazer a outra etapa. Então, você vai carretilhar só a parte do molde. Carretilha essa daqui, tira daqui. E separa e vai fazendo outra etapa, deixa isso aqui montadinho. Eu já corto isso aqui, por quê? Porque eu quero ir mais rápido. Mas assim, pra quem não tem prática, se você desmonta isso aqui... Você pode se perder lá na frente. Porque aí, se você quiser conferir, já não tem mais onde conferir. Aí, é bom carretilhar e se tem dúvida, volta aqui, confere. Tá? Então, aqui nesse caso... Eu vou marcar aqui, ó, a lateral. O que que eu fiz aqui? Peguei a lateral das costas, juntei aqui embaixo da cava. Ó, juntei. E aí, eu vou medir aqui, ó. Onde eu terminei essa linha aqui da lateral, eu vou marcar aqui na lateral. Onde eu marquei aqui em cima, eu marco aqui também, ó. E aí, eu consigo pegar a mesma lateral. Mesma medida. E eu venho agora... Nessa parte aqui, o que que eu faço? Eu vou esquadrar régua. Ajustar a linha da régua na linha do molde aqui. Aqui é onde eu marquei. Marquei a lateral, ó. Lateral, lateral. Ajustei, alinhei e risquei. As costas, você pode escolher fazer uma costa inteira. Porque o... Aqui na frente, ele já tem essa amarração, né? Pra facilitar roupa de praia, você pode colocar também o fecho. Vamos... Eu vou escolher colocar o fecho, tá? Aquele ganchinho aqui atrás pra fechar. Geralmente, ele tem dois centímetros. Né? Dois, três, varia. Então, eu vou colocar aqui com dois. Vou colocar dois. E aí, vem aqui a lateral. Agora, eu vou fazer uma linha curva. Uma linha levemente curva. E vou finalizar lá. Pronto. Então, aqui eu fiz a costa. A parte das costas, já. Pra fazer a parte das costas, como o tecido vai... O tecido vai dobrar pra dentro do fecho. Vamos supor que o fecho fosse aqui. Aqui é o meio da peça, né? O fecho vai pegar aqui a parte de metal. Aqui vai pegar aqui. Aqui vai ficar um lado, aqui vai ficar o outro, né? E ainda tem a dobra do tecido. A gente pode colocar aqui mais meio centímetro pra dar o desconto aqui. Né? Porque aqui eu dou o desconto do fecho. Deu... Vamos supor, meio centímetro com mais um meio centímetro aqui dá um. Então, eu já vou... Vou cortar... Direto aqui. Vou dar o desconto aqui a mais pra... Pra colocar o fecho. Vou cortar aqui. O que que vai faltar aqui? Esse molde não tem margem. Eu vou acrescentar margem de meio centímetro aqui. Depende do acabamento que você for fazer. Se for duplo, eu coloco meio centímetro. Meio centímetro na lateral. Meio centímetro embaixo. Se for virado com um elástico de sete milímetros, você vai acrescentar margem de sete milímetros, sete milímetros. Aqui fica a gosto do seu molde, da sua margem de costura, né? Do acabamento que a pessoa quer. As costas tá aqui. Eu vou escrever aqui. Fio. Duas vezes tecido. Se eu quiser fazer o forro igual, eu vou colocar duas vezes o forro, né? Se quiser diminuir pra fazer o forro, diminui meio em cima, meio embaixo. Aqui, falta só colocar margem. A parte das costas tá pronta. A lateral eu vou franzir pra colocar aqui nas costas. Como eu falei que eu gosto de soltar o molde, eu faço assim, ó. Depois que eu faço esse desenho, interpreto, eu faço assim na minha vida real aqui, quando eu vou fazer muito. E aí vocês já vão pegando as manhas aí pra fazer aí mais rápido também, né? Então, eu faço assim, ó. Eu faço assim, eu já destaco a peça. Só que uma tá por dentro da outra, né? Então, o que eu faço? Essa costa aqui, como eu não vou mais precisar dela, ou na verdade, eu vou precisar sim, que eu vou fazer a alça ainda aqui, ó. Faltou fazer a alça, ó. Ainda bem que eu não cortei ainda, ó. Ó, as costas, eu vou fazer a alça. Então, eu vou fazer assim, ó. As costas são em quatro, dois lados. Então, eu vou fazer assim, ó. Afastei um e meio, afasto um e meio. Aqui, eu afastei três, né? Pra fazer a alça. Então, eu afasto três. A alça do outro, eu deixei morrer aqui no meio das costas, porque ele só tem uma alça. Então, pra dar uma centralizada na peça. Então, eu fiz assim, ó. Então, fica assim, ó. A alça fica assim. Vai ficar aqui no meio da peça. Essa alça daqui, eu vou colar aqui, porque é uma alça inteira, que ela vem das frentes pras costas. Se quiser fazer emenda no ombro, pra economizar na hora do corte, aí, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas, se quiser deixar inteira também, a peça ficar mais bem acabada, né? Então, eu vou pegar o ombro, né? Como tá do outro lado, eu posso emendar. Só que aqui, ó. Sabe essa diferencinha aqui daqui, ó, que fica torta? Na malha, a gente não precisa dar essa diferença, porque a malha estica. Então, a gente pode colocar reto assim, ó. Mesmo jeito que tá vindo aqui, a gente coloca reto. E aí, essa pontinha aqui, ó. Eu desconsidero e eu uno aqui. Ó, essa pontinha vai sobrar aqui pra dentro, não tem problema. A malha, ela tem esse perdão. De algumas partes, a gente modificar, por causa que ela estica. O tecido plano já não tem. Então, aqui ficou a peça inteira, né? Bom, só que pra fazer, pra eu ficar fazendo esse molde aqui, eu vou deixar realmente separada. Pra facilitar, eu ficar manuseando. Mas é só pra vocês entenderem que essa alça vai emendar aqui, tá? Alça das costas eu vou separar, vou separar as costas. E aí, eu vou separar o busto. Vamos ver aqui. Busto é preciso de duas partes, né? Então, continuando aqui a interpretação. Eu vou desenhar esse busto aqui. Gente, aproveita aí, quem ainda não se inscreveu no canal, tá gostando de aprender moda praia, ou qualquer outra aula de modelagem que tem aqui no canal, aproveita e já se inscreve aí, tá, gente? Então, aqui, eu desenhei um lado. E aí, pra completar... Vou completar aqui, ó. Ó, completei o molde. Esse lado. Aqui vai franzir. Aqui vai franzir. Então, pra eu não me perder aqui nesse molde, eu vou colocar aqui, ó. Aqui é decote. Aqui é lateral, porque eu tenho que marcar, porque depois eu posso me confundir, né? Então, esse lado eu já vou aproveitar pra ser o meu próprio molde, porque o outro eu já desenhei. Então, esse eu já desenhei aqui, não vale mais. Então, ficou agora dois, né? Vou só separar aqui em volta, pra destacar esse molde, pra gente fazer a próxima fase. Vou tentar ir bem rápido, tá, gente? Porque eu tenho um outro compromisso agora às 19 horas. Aí, eu não vou poder ficar aqui até passando às 19 horas. Então, aqui, ó. Ele é assim, ó. Não é assim, não é assim, ó. Ó, ele é assim, né? E aí, eu separei, né? Eu fiz um de cada. Aqui é lateral. Aqui é mais fácil, né? E aqui é decote, que tem a alça. Depois que eu fiz essa fase, agora eu vou abrir onde tem franzido, né? Então, pra vocês verem como é diferente quando a gente faz traçado, quando a gente faz mulagem. Eu, como eu já tenho mais habilidade com a mulagem e eu tenho um manequim aqui. Pra quem tem manequim, já fica mais fácil, né? Aí, você vai lá e faz a mulagem. Nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? Eu preciso abrir toda a parte que tem volume, que tem franzido, a gente tem que cortar o molde e abrir pra dar o volume. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no meio, eu não vou franzir, não vou abrir porque aqui não tem franzido na roupa. O franzido é só na lateral e só aqui no meio. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou marcar aqui o meio, mais ou menos. E vou cortar assim, ó. Ó, eu risquei aqui, ó. Fiz um, um, duas linhas pra esse lado, duas linhas pra esse lado. E eu vou cortar aqui e vou abrir. Vocês vão entender. Essa parte aqui, ó, como eu fiz lá na mulagem também, eu consegui entender que essa parte aqui, mesmo ela sendo curvada, porque essa malha, essa parte vai lá pro ombro, não tem necessidade de ser curvado o meu molde. Ele pode ser inteiro pra cá, ó. A malha, ela me dá esse perdão também, ó. Eu posso fazer inteiro aqui, ó. Então, já que eu posso fazer isso assim, eu vou fazer agora assim, ó. Bom. Na mesma direção aqui do centro do seio, eu fui reto pra lá. Então, eu vou conseguir fazer isso aqui. porque eu fiz aquela mulagem, aí deu pra perceber que tem essa viabilidade, né? Eu consigo fazer assim, reto, ó, e não vai me dar problema. E aí, vamos lá. Aqui também é franzido e eu preciso abrir isso, né? Eu preciso abrir. Então, eu vou fazer a mesma coisa. isso aqui, ó, que eu posso cortar. Porque eu vou abrir e depois eu vou aumentar aqui. Então, vocês vão entender, ó. Nesse momento, eu vou cortar aqui e vou separar esse pedacinho pra cá. Que é a alça, tá? Depois eu volto nela de novo, só pra vocês entenderem. E vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou riscar daqui do meio pra cá duas vezes. E do meio também pra cá pontinha duas vezes. eu fiz a mesma coisa. Aí, eu vou cortar e já mostro pra vocês. Quando a gente aprende mais de uma técnica, a gente escolhe qual técnica a gente vai usar pra fazer um modelo. E assim, quanto mais técnicas você souber, por exemplo, técnica de modelagem plana, técnica de mulagem, técnica de crepagem. Quanto mais técnicas de modelagem diferente você souber, você escolhe uma técnica que você tem mais confiança e também que vai chegar no resultado mais rápido. Mais rápido e aprovação também. Você vai provar a roupa e já vai ficar mais, já vai ficar linda, não vai ter muito ajuste. Né? Então, eu cortei, ó. Despedaçou tudo. mas vocês entenderam, né? Como eu cortei. E aí, eu venho e vou fixar a parte aqui do meio, do... A parte que tá inteira aqui, ó. do centro que ficou vou fixar no papel aqui debaixo e essa parte também. A parte que ficou reta aqui, ó. E essas outras partes eu vou abrir, ó. Vou abrir dando um volume mais ou menos do dobro do espaço. Se aqui eu tinha oito eu posso colocar ou menos um pouco do que o dobro. Por exemplo, aqui na lateral eu tenho oito. vou colocar um pouco menos do que o dobro. O dobro seria dezesseis. Então, eu vou colocar aqui menos menos dois. Então, dá oito com mais seis da... Ou então, posso colocar oito com oito dezesseis menos dois. Dá catorze. Então, um pouco menos do que o dobro. Né? Então, vou colocar catorze. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui deu a lateral. Desses catorze catorze total que eu quero. Se aqui eu já tenho aqui eu já tenho oito pra eu chegar em catorze falta quanto? Falta seis, né? Oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze. Falta seis. Então, eu vou aumentar três pra esse lado. Três e três pra esse lado. então, quero que vocês entendam meu raciocínio. Então, eu vou marcar aqui o final. Aí, eu vou levar essa parte até lá, ó. Vou levar essa parte que eu abri até lá onde eu marquei meu minha medida. Aí, vocês pensam, mas por que que ela me colocou catorze? porque assim quando você quer um volume um volume grande muito volumoso você coloca o dobro da medida da medida que você tem que no caso é a lateral. Se você quiser muito exagerado o volume você coloca o dobro mais um pouco. Aqui a gente não quer tanto volume então é menos do que o dobro. Então, eu uso essa medida pra eu acrescentar volume nas roupas. isso aqui é meio que experiência ninguém me ensinou não. Aí, conforme a gente vai fazendo muita modelagem você vai aprendendo mais ou menos as estratégias. Então, eu abri e dividi onde eu queria, né? Então, eu simplesmente encontrei a medida e abri o molde deixando o meio parado, fixo. Vou fazer isso com o outro lado também. só que como é que eu vou encontrar essa medida desse outro lado aqui, né? Essa medida eu costumo fazer isso daqui a gente fica meio sem base de medida e aí eu costumo fazer um pouco pela mão quando eu não tenho muita noção porque você não vai aprender tua noção sozinha eu só assim eu gosto de trabalhar com coisa física eu gosto de medir na pessoa medir no manequim de sentir o tecido de observar na real aqui vai juntar tecido né? só que se você abrir só um pouquinho vai ficar muito fininho vai ficar feio e aí pra você ter noção do tanto de tecido que vai juntar você faz assim será que esse tanto é pouco ou é muito? aí você sente assim na mão uma alça desse tamanho será que ficaria boa? ó esse tanto de franzido você pega o tecido e sente senão você não vai ter noção quanto é que eu vou ter que franzir pra ficar bonito né? aí ó inclusive aqui eu nem nem abriu muito pra ver quanto que ficou depois ó mas ó se eu deixar esse tanto vai ficar muito murchinho ó então eu vou medindo na própria mão mesmo e vou colocando então ó aqui como ficou fininho ó pra cá tá mais tecido ó então aqui juntou mais tecido vai ficar bonito aqui o franzido você pode fazendo esse teste porque no início é difícil da gente saber ó como eu gostei dessa medida eu vou colocar aqui ó 18 centímetros 18 então eu vou pegar essa medida aqui e vou dividir 18 centímetros aqui ó então eu vou colocar 9 aqui no meio ó e colocar o restante pra cada lado então eu vou dividir aqui você pode fazer uma medida depois mudar depois diminuir ó pra chegar em 18 eu vou ter que ir abrindo assim o molde eu posso até deixar menor e depois porque eu acho que 18 vai ficar muito vou deixar menos um vou deixar menos um vou colocar 16 também na mesma medida da lateral colocar aqui ó achei que ficou muito então vamos com 16 aqui aí vamos ver onde vai parar esse essa pontinha ó tá bem rente mesmo e aí puxa até chegar aqui essa pontinha chegar no 16 aqui e para e aqui também eu vou puxar até chegar no 16 e para pronto esse aqui eu vou dividir essa tirinha do meio eu distribuo distribuo a mesma distância para cada lado ó então fica meio esquisito mas é essa a ideia então eu subi a primeira ponta e o do meio eu dividi aqui distribuí as medidas distribuindo as medidas só que aqui ela faz uma curva porque é a curva do meu do do seio só que como eu estou abrindo já estou acrescentando volume eu não vou mais precisar dessa curva então aqui eu posso deixar reto não vou precisar dessa curva porque aqui é malha né e ele vai franzir e eu não vou precisar dessa curva então aqui eu vou deixar reto aqui eu vou deixar reto eu vou deixar venho daqui reto reto e aqui também eu vou deixar reto não vai mais precisar dessa curva ó essa curvinha aqui eu deixei reto porque como é malha eu já estou dando volume eu não preciso daquela curva lá e aí tudo bem aqui eu parei e aí entra essa história aqui ó que tem essa tira aqui ainda o que que eu vou fazer eu vou colocar essa tira nessa direção aqui do meio vou medir o meio né vou pegar de lá de baixo pra cá deixa ver se vocês estão conseguindo ver aqui de baixo pra cá vou dividir aqui o meio aqui mais ou menos e aqui no meio eu vou colocar essa alça aqui ó vou voltar a alça pra cá né como essa alça ela vai franzindo também eu posso ir diminuindo um pouco aqui pro ombro porque ela vai afinando na alça então eu posso diminuir pela metade então aqui eu tenho 16 eu vou colocar aqui 8 vou colocar 8 e aí esses 8 eu divido pra cada lado né eu coloco no meio aqui ó marco o meio e coloco 4 pra cada lado ficou 8 então aqui ó ficou a alça você vê que é totalmente diferente né um tipo de modelagem pro outro então agora o que eu vou fazer é riscar praticamente reto daqui pra cá ó vai ficar assim ficou parece um sapo isso não ficou esquisito mas aí pra vocês entenderem vai ficar assim ó aqui eu vou cortar reto cortar reto por que que eu vou distribuindo aqui ó por que que eu vou distribuindo aqui ó porque aqui eu vou fazer um molde assim aproveitando as pontinhas aqui ó e ele vai ficar levemente curvado ó então ele vai ficar assim ó levemente curvado você tem que ir até a pontinha do molde aqui ó você abrir porque essa curva ela vai ficar reto quando vestir porque aqui vai subir o volume do busto e aqui fica reto depois aqui vou tirando reto na linha vermelha onde eu risquei e aqui deixar reto assim olha aí pra vocês verem como ficou o molde então aqui ficou deu todo esse trabalho mas na real isso aqui é uma tira praticamente reta mas isso é pra vocês entenderem como a gente chega no resultado tem muita gente aí que sabe que se eu pegar uma tira reta aqui fizer uma leve curvinha aqui e for afinando dá o molde mas pra gente construir o molde do zero é só assim que a gente sabe que vai dar certo tá então aqui ficou essa parte aqui do busto né de um lado do busto a gente interpretou qual é o passo que eu vou fazer aqui o próximo passo passar isso aqui a limpo pra outro papel pra ficar bonito colocar margem de meio centímetro aqui pra overlock da lateral quando eu costurar eu vou franzir dar meio centímetro de margem aqui em cima e dar meio centímetro de margem de margem baixo pra overlock pra fazer embutido né cortar o tecido duplo porque fica mais bonito e aí na hora vai juntar aqui vai franzir vai fazer a alça né e vai emendar a alça das costas aqui também vou fazer das costas daqui a pouco então só passar limpo da margem vou separar agora essa história aqui esse lado aqui é um pouco parecido também porque a gente também tem que dar volume nele né então vamos pegar aqui o papel a mesma coisa vou pegar aqui o centro do busto vou pegar aqui o centro do busto fazer uma marcação aqui eu não tenho franzido no meio é lisinho tenho franzido somente nas laterais e aí eu vou fazer o desenho igual sempre que você quiser fazer algo franzido você vai abrir o molde aqui também tem franzido né vou abrir o molde aqui também ó então fiz do mesmo jeito que eu fiz lá só que o modelo é diferente o formato é diferente né e aí eu vou cortar de novo é quando você faz esse molde desse jeito aqui que eu fiz você pode pegar o próprio papel ou pegar um tecidinho de teste cortar no tecido vai lá e coloca no corpo de uma pessoa só o fineto assim ó e põe no corpo vê se precisa de algum ajuste e aí depois você manda fazer pra valer ou então você já libera já e já corta e já prova pra ver se tem algum ajuste se ficou bom né porque todo molde que a gente faz pela primeira vez tem que testar e aí e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui vou fixar pelo meio que tá sem cortar aqui vou abrir aqui na lateral do outro lado eu abri 16 centímetros né total então eu coloquei três pra cada lado né três aqui vocês ainda lembram três aqui acho que foi mais total tem que dar 16 aqui vou distribuir e colocar 16 aqui e aí faz o pontinho aqui faz o pontinho aqui pontinho aqui e aí vou abrir distribuir nas marcações vou distribuir aqui no meio no meio distribuir aqui no meio também da medida e aí quando vocês fizerem isso vocês vão observar que aqui no meio ficou pequeno como a gente abriu ele subiu mais se você for imaginar uma curva o meio vai ficar lá embaixo mas não tem problema você vai se guiar sempre pela curva de cima pelas pontinhas da curva porque como vai dar volume aqui ele vai puxar e aqui fica reto quando faz a roupa então a gente tem que ir desenhando acompanhando a curvinha aqui ó e vai lá na pontinha então ele vai ficando assim levemente curvado tá vendo normal e aí fiz a lateral agora eu vou fazer aqui essa parte aqui eu dei 16 centímetros né aqui eu vou dar uma mais só vou colocar 17 17 vou distribuir assim que é melhor 17 eu venho aqui distribuo total 17 aí vai dar 17 aqui e aqui a pontinha então distribuir de forma que você fique com o mesmo espaço pra cada lado mesmo espaço aqui mesmo espaço aqui né e aí eu vou fazer aqui vou só puxar aqui ó na mesma direção da minha marcação vou puxar meu moço vou dividir o do meio que horas são aí gente deixa eu ver a hora aqui pra eu não passar da minha hora eita já tá dando hein interpretação de modelo demora hein olha só ó ó e aí eu fiz assim ó 17 né e aí agora eu vou fazer a mesma coisa ó vou riscar nas pontinhas aqui emendando o molde ó como aqui eu falei que quando a gente abre o molde tem curva a gente pode deixar reto né porque eu já dei volume não preciso mais daquela curva lá aqui também ó vou deixar reto aqui ó tirar curvinha daqui todas essas curvinhas eu posso tirar e deixar reto e aí aqui nessa parte aqui ó que vai fazer aquela canaleta pra passar a alça por dentro eu vou colocar 3 centímetros aqui ó pra eu virar essa barrinha aqui já ó tô fazendo feio assim porque eu tô aqui com a mão livre tá gente só pra não demorar muito tá e aí aqui em volta eu vou dar meio centímetro de margem meio tal vou passar limpo esse meu molde todo rabiscado né e aí então eu fazendo essa peça desse jeito vou lá fazer uma prova ele já vai ficar bonito aí você precisar de algum ajuste a alça pra fazer a alça aqui da parte das costas eu vou iniciar aqui no ombro com essa medida aqui que é mais ou menos uns seis centímetros e vou finalizar ela lá com três centímetros porque ela vai afinando e termina nas costas com a ponta mais fina né então aqui vai ficar assim esse molde ó não vou poder cortar no tecido pra mostrar mais mas como vocês já viram ali né ele vai trazer aqui vai subir o voluminho né o papel é ruim de fazer aqui vai vai enrugar tudo vai juntar tudo aqui vou fazer isso aqui ficar uma assim bem enrugadinho né vou encaixar aqui dentro dessa dessa outra parte que também vai franzir né eu acho que eu vou conseguir franzir isso jamais jamais que eu vou franzir um papel grosso desse né não e aí vai encaixar aqui pensa na bagunça que eu tô fazendo e vai fazer isso tô tentando fazer um top todo macetado aqui e aí vou aplicar minha lateralzinha aqui ó que a minha aula que é de modelagem não é de costura né se eu conseguisse costurar aqui mas ia demorar três horas aqui né e aí olha só aí vai ficar o mesmo modelinho que a gente fez lá na mulagem mas a ideia é essa gente você vai pegar uma parte plana desenhar abrir e transformar no volume que você quer ali eu abri bastante eu abri dezesseis ali na lateral acho que dá até pra abrir menos quinze quatorze porque talvez eu deva ter acrescentado muito volume mas aí na hora que você for fazer a peça vai avaliando mas vocês entenderam a diferença você vê o trabalho que eu tenho aqui é trabalhoso na mulagem mas você já vê a carinha da peça perfeita mas se você não tem manequim faz também no traçado que dá quanto mais técnica você souber mais conhecimento você souber mais você vai ter um resultado desejado na hora de fazer o molde tá bom então se você gostou curte aí comenta faça suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo e compartilha esse vídeo com seus amigos tá bom quem quiser fazer curso de moda praia entra no site bete aleixo ou manda uma mensagem aqui pra mim me procura no eu tenho curso presencial e online então minha aula de hoje é essa um beijo tchau tchau